Vamos fazer a divisão da circunferência em três partes iguais, construindo assim um triângulo equilátero. Para começar, vamos desenhar a nossa circunferência. É importante não perder noção do ponto central onde esteve a ponta seca do compasso. Vamos chamar-lhe O. De seguida, vamos passar por esse ponto uma reta que é correspondente ao diâmetro da circunferência. Assim, obtemos dois pontos. O primeiro, vamos chamar-lhe ponto 1 porque já vai fazer parte da divisão da circunferência, coincidentemente com o triângulo, e aqui em baixo o ponto A. Agora, o que vamos fazer é, com a mesma abertura com que fizemos a circunferência, portanto, desde o ponto A, por a ponta seca em A, e abrir até o ponto O, ou até o centro da circunferência, vamos traçar um arco de círculo. Obtendo mais dois pontos, que será o ponto 2 e o ponto 3. E assim a nossa circunferência já está dividida em três partes. Agora basta-nos unir os pontos e desenhar o nosso triângulo. Que é o que vamos fazer agora. E aqui temos a nossa circunferência dividida em três partes iguais. e o nosso triângulo equilátero.